Mano, não é possível, velho! Não é possível, mano, Domitila ganhou essa porcaria dessa prova, mano, que ódio, velho! Mano, nossa senhora, cara, que ódio, eu queria tanto que ela caísse num paredão, cara, hum! Gente, quem a gente tira agora, cara, Ricardo Movimento Jogo, Cris Movimento Jogo e Fred, Fredinho, não merece sair, cara! Mano, e agora, velho? Quando tem Sazão, tem amor! Parabéns, Domitila! Vencedora da prova, bate e volta, Sazão! Que ódio, velho! Na moral, que ódio, que ódio! Não era hora para ter ganhado, velho! Esse paredão era dela, mano, era a eliminação na certa, mano, não acredito, mano! Que prova, meu, putz, grila, viu, velho? E agora, gente, quem que a gente tira? Comentem aí! Tiramos quem? Vou até botar na comunidade para já ter uma ideia. Quem vai sair? Que paredão difícil, hein? Tamo junto e é nóis!